E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o OpaGif e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje é só um vlog bem rapidinho pra gente conversar sobre janeiro, infelizmente aí estamos chegando, aliás, já chegamos em fevereiro, certo? Para algumas pessoas as férias já acabaram, para outras está acabando, acho que a maioria, muitas das pessoas começam agora as aulas no dia 9 ou voltam a trabalhar, enfim. Estamos no final das férias, essa é a real, se você tá na sua última semana de férias, você provavelmente é um dos poucos dos seus amigos e por aí vai, né? Bom pessoal, janeiro foi um mês muito importante pra mim aqui no canal e é por isso que eu queria ter esse bate-papo com vocês, é realmente para pegar um feedback, eu queria saber o que vocês acham e eu já vou aqui responder algumas dúvidas. Então antes de você deixar a sua opinião aí nos comentários, assiste o vídeo, prometo pra vocês que vai ser curtinho. Mentira! Bom, primeiro de tudo eu queria agradecer pelo feedback em janeiro, foi simplesmente fenomenal. O canal chegou a bater a média de 150 a 170 mil views diárias, o que é uma evolução animal, levando em consideração que a gente diminuiu o número de vídeos, né? A partir de agora, desse mês, foram apenas 5 vídeos por dia, umas 11, umas 14, umas 17, umas 20 e umas 23 horas. A gente diminuiu praticamente tudo, porém, isso não quer dizer que eu me dediquei menos, ao contrário, eu diria que esse janeiro eu não fiz nada da minha vida, se não a tatuagem e viver em prol deste canal. Porém, valeu muito a pena porque o resultado foi realmente muito positivo, cara. Bater 150, 80 mil views... Bater 180 mil visualizações diárias foi um número assustador pra mim, e eu acredito que os números vão continuar só crescendo do jeito que estão, e eu tô muito feliz. E é por isso que eu oficialmente posso anunciar que esse vai ser o padrão de horário do canal. Tá inclusive no novo banner, na nova arte aí, que os mais atentos já repararam, se não, vai lá na página inicial do canal, que eu mudei o banner agora, eu paguei pra um desenhista fazer. Quando eu terminar toda a parte de design do canal, eu coloco todo o canal dele, toda essa descrição, pra vocês verem o nível da arte que ele tá produzindo pra mim. Bom, o janeiro também foi um mês muito importante porque a gente oficializou a união dos miteiros, né. Eu, o Drizzy e o Sun in Play, a gente oficializou o grupo, a gente colocou novas pessoas, né. Então já tá com um monte de membros, por exemplo, o Mejo, o do Mouro, o Lipão, enfim, e muitos outros ainda. E a gente tá realmente muito feliz com os miteiros. Os miteiros, o que que representaram, assim, o que esse negócio do Soul Meat representou pra gente? Ah, incentivo, cara. Principalmente incentivo. Um incentivo o outro, um dá ideia pro outro, um tira dúvida do outro, um dá dica de edição, um dá dica de horário. Então, juntos a gente conseguiu desenvolver um trabalho realmente muito legal. E eu acredito que os nossos três canais e todos que acabaram se unindo, acabaram todos crescendo juntos. E isso é realmente muito legal. E isso só deu graças a vocês que separaram a hashtag e tudo mais. E eu posso garantir que isso foi somente o começo. Bom, como eu falei também, então, eu dediquei o meu mês inteiro ao canal. Eu acordei trabalhando e fui dormir trabalhando todos os dias. Editei o dia inteiro, peguei novas técnicas, renovei todo o meu inventário, renovei o estilo de vídeo. Mas eu queria tirar algumas dúvidas. Algumas pessoas perguntaram se eu nunca mais vou voltar ao estilo antigo, enfim. Como que vai ficar o canal daqui pra frente? É por isso que eu tô fazendo esse vídeo. Primeiro, para falar que tudo que fizemos em janeiro foi extremamente positivo. E eu tô muito feliz com os resultados que eu tive nesse mês. Como foi um mês atípico, eu realmente aproveitei pra extrair o máximo dele. Então, por exemplo, a minha namorada tava na Inglaterra e ela voltou hoje, né? Quando vocês estão vendo esse vídeo. No caso, o que eu tô gravando é amanhã. E então foi o mês que eu realmente aproveitei pra trabalhar loucamente, sabe? Eu não tive limites pra dormir, eu não tive limites pra acordar. Eu não tive nenhum outro compromisso, se não gravar e editar. Isso me ensinou muito e me ajudou muito. Porém, a rotina vai mudar um pouco agora, de fevereiro em diante. Porque a rotina das pessoas volta ao normal. Então, eu acredito que muitas das coisas que eu fiz esse mês vão continuar, obviamente. Acho que assim, 80% do que foi esse mês vai continuar. Só que a gente vai ter que adaptar algumas coisinhas ou outras. Entre as adaptações estão as gravações com os mitos. Com certeza elas vão diminuir um pouco, não muito, mas um pouco. E aí, entra uma das perguntas. Pati, você nunca mais jogava com Patifaria? Vou. É que esse mês, como eu falei, foi bem atípico. Então, eu aproveitei pra gravar com os mitos todas as noites. Todas as noites a gente passou ali, trocando ideia e se ajudando e criando conteúdo juntos. E, a partir do mês que vem, eu volto a jogar com a Patifaria. Até porque aí os horários começam a se encaixar melhor. Então, eu vou jogar com os mitos, obviamente. Porque foi muito da hora esse mês. E com vocês, porque eu sou apaixonado por jogar com vocês. Porque vocês são foda pra caralho nas jogatinas. Então, eu realmente volto a jogar com vocês. Quando eu voltar e jogar com vocês, eu quero aproveitar fevereiro para voltar com as lives, pessoal. Sim, é uma coisa que eu ainda não consegui encaixar muito bem na minha rotina. Eu tô tentando adaptar uma maneira onde eu possa gravar, editar os 5 vídeos por dia. E, ainda assim, fazer uma live. Não sei se duas lives semanais ou uma live diária. Eu não sei o que eu quero fazer. Mas, além de colocar a live dentro da minha rotina, eu também tenho que colocar alguns momentos de lazer. Que eu tô deixando de lado qualquer tipo de lazer ou qualquer tipo de diversão. Ou qualquer tipo de regularidade na minha vida, podemos dizer assim. Em foco do canal. E não dá pra viver a vida inteira assim. Senão, eu vou morrer daqui 3 anos de cansaço. Então, esse mês agora, eu posso prometer pra vocês que os 5 vídeos diários vão continuar nos mesmos horários. Eu estou estudando ainda a possibilidade de inserir um sexto vídeo às 9 horas. O que eu acho pouco provável a princípio. Mas, esses 5 vídeos diários e essa cobertura total do canal de todos os jogos. Jogatinas divertidas, edições engraçadas, estilo variado e comunicação constante vai continuar. E, como vocês estão vendo, é um momento de muita reflexão. Pra mim, é muito importante que eu tenha o seu feedback, brother. Pois é. Então, é o seguinte. Eu quero saber o que você realmente achou do mês de janeiro. Tirando esses pontos que eu já falei aqui. Então, vocês já sabem. Tipo, ah, Paty, volta com as lives. Tipo, eu tô tentando voltar com as lives. Então, na verdade, eu tô numa questão realmente de organização. De me adaptar melhor a essa nova rotina. Mas, eu quero saber a opinião de vocês aí no campo dos comentários. Beleza? Bom, pessoal. Então, é isso. Eu queria realmente agradecer o apoio de vocês durante todo esse mês de janeiro. Foi sensacional. O dezembro também foi muito bom. E, é muito legal que o canal está com um estilo definido. Isso quer dizer que nunca mais vai mudar? Obviamente, não. Ele vai sempre se mudando e adaptando ao presente de vocês. A atual vontade de vocês. E eu tô muito feliz com o resultado do canal. Eu tô muito feliz com esse emprego. E as coisas estão cada vez mais estáveis. 2015 tem de tudo pra ser um ano muito foda pra patifaria. Um ano muito foda pros mitos. Um ano muito foda pra todos nós. Apesar do país estar numa semicrise. Apesar de toda essa bagunça que o mundo está vivendo. Eu acho que esse ano tem realmente de tudo pra ser muito bom. E eu acredito que com vocês do meu lado não tem como ser ruim. Então, muito obrigado. Quero dizer que eu conto muito com o apoio de vocês esse ano. Com a presença de vocês. Com o comentário de vocês. Com o seu contato pelo Twitter. Pelo Instagram. Pelo Facebook. Todas as redes sociais estão aí na descrição. Beleza? Então, não deixe de seguir. E é isso aí, pessoal. Então, conto com o comentário de vocês. Muito obrigado. Se você gostou desse vídeo também, não esqueça de avaliar. Deixando o seu joinha, o seu favorito. Um abraço do Patife. Até a próxima. E valeu!